Acabei de chegar do dentista Fantástico Hoje eu não estou trabalhando Tudo que está aqui do jeito que está aqui ontem Está tudo aqui Mas amanhã eu não vou trabalhar também não O dono de um Mavic Pro Perguntou se o drone já está pronto E o dono de um DJI Mini 3 Perguntou se o drone já está pronto Eu sequer abri A peça que chegou Ontem eu acho que eu fui muito claro Falando que eu estava interrompendo o serviço Porque um cara Comprou um controle com defeito Do A0 Enviei, só que o controle ligava Pelo menos ligava Isso foi mostrado ao vivo numa live E aí ele disse que não ligava E mandou para eu ver Eu ainda não tinha tido tempo de ver Aí ele começou a cutucar Aí são 48 horas sem trabalhar E hoje é o que? Hoje é quarta-feira Então Hoje eu recebi as seguintes mensagens aqui Bom dia Vitor E o gimbal está em perfeito estado De um Né? O outro aqui Cadê o outro? O outro aqui mandou Bom dia amigo Deu certinho as peças Respectivamente o dono de um Mavic Pro E de um DJI Mini 3 Então amanhã Quinta-feira Eu vou estender Esse período em que eu não vou trabalhar Do jeito que a mesa está aqui Vai ficar E o próximo que pirraçar Eu passo para a sexta Depois para o sábado Já que vocês querem ver O quanto eu vou aguentar Eu vou mostrar para vocês O nível da minha resistência Caso queiram vir pegar os drones Podem pegar imediatamente Do jeito que estão E se virar Porque senão Vai ter que esperar Esse DJI Mini 3 Eu só não vou devolvê-lo imediatamente Em consideração ao Edson Que o Edson me mandou o gimbal Para poder arrumar esse DJI Mini 3 Tá? Em relação ao outro ali A peça foi entregue para mim ontem Ainda não tive tempo de terminar Então amanhã Quinta-feira Estou também interrompendo os serviços São três dias de atraso Então em todos os trabalhos E eu vou continuar Se mais alguém me pirraçar Eu vou estender até a sexta-feira Então já que hoje eu não vou trabalhar Eu vou aproveitar o sol Eu vou ali no clube E quem achar que eu estou sendo Arrogante, tirado, antiprofissional A minha opinião é Fodas! A regra está aqui para todos Conferirem bem Olha só! Vamos recapitular Automática Regras para envio de drone Aí você clica E abre um link do Youtube Olha lá Você clica e abre um link do Youtube Ô propaganda política da merda! Vai pro inferno, porra! Vou votar em ninguém, não! Boa tarde a todos Vocês por várias vezes vivem aqui nesse canal do Brasil Vamos ver Reclamando de uma postura que eu acho completamente desnecessária De algumas pessoas Então por isso eu decidi fazer esse vídeo E a partir de hoje esse vídeo será enviado Imediatamente Imediatamente A toda pessoa que precisar me mandar um drone No meu WhatsApp existem várias mensagens Contendo regras do meu trabalho As principais regras são Não perguntar se eu já tenho notícias do orçamento Não perguntar se eu já tenho notícias do drone Não perguntar se eu já enviei o drone Não perguntar se eu já tenho código de rastreamento Deixo claro que Se você acredita Que você é uma pessoa impaciente Eu não quero receber o seu drone E eu não pactuo nessa teoria de perdão Sabe como funciona? Você tá lá louco pra me espetar Daquela espetada gostosa Vai lá Aqui Eu queria saber se você já enviou o meu drone Ou se eu já tenho notícias do orçamento O que vocês fazem? Você quando tá afim de pecar Você vai lá e pega Ah! Logo em seguida Me desculpa, tô arrependido Porém eu não sigo esse amor cristão Que você segue, tá? Eu acho que isso De você fazer a coisa Saber que tá errado Achando que alguém vai te perdoar Eu tenho minha convicção De que isso está condenando O planeta à sua destruição Pessoas que agora Nesse exato momento Estão desmatando florestas inteiras Que vão interferir em algum momento Na sua alimentação futura Vão simplesmente chegar pra você Pedir perdão Comer umas rochas na igreja E vão estar purificados Vocês acreditam nisso Mas eu não Então Toda vez que alguém me enviar um drone Sabendo das minhas regras Sabendo que eu não aceito O cutucão Tentando apressar serviço E fazer isso E logo em seguida Perdi perdão Eu afirmo Eu te juro Eu te dou a minha palavra Eu não vou perdoar E aí toda vez que isso acontece Eu interrompo o serviço Por 24 horas Sem exceção E assim Eu prometo pra você Eu não vou perdoar Então Você sabe Que eu vou devolver o seu drone Assim consigo Você sabe Que eu vou interromper o serviço E vai estar atrapalhando outras pessoas Você tem duas opções apenas A primeira é Se você é esse tipo de pessoa Não envia o seu drone Pra eu arrumar Se você enviou Tenha a convicção de que Eu não vou esquecer de nada Eu acho tão desgraçado Quando um humano Esperta Pra me lembrar alguma coisa Que com total certeza Eu não esqueci Aqui pra mim É uma coisa tão desgraçada Que eu me julgo O jeito de não perdoar É por isso que Antes de você enviar o seu drone Você recebe Toda uma lista de coisas Que não é pra fazer Fantástico Uma lista Uma lista de coisas Vamos ver aqui Olha É sem exceção Não tem exceção Não vou olhar pra pessoa Ah não Esse aí é gente boa Igual esse dono Desse Mavic Pro Já é cliente antigo Já sabe que não é pra cutucar Um dia sem trabalhar Continuando aqui Não responda mensagem picada Envie todo o conteúdo Numa só mensagem Não mande áudio Mande nome por escrito Pois é impossível achar depois Recebo mil mensagens diárias Não cutuque pra ter resposta Antes dos outros Não terá Pessoas impacientes Não atendo Respondo mensagens antigas primeiro Cutucar atrasa a resposta Volta ao fim da lista Nunca esqueço nada É só aguardar Eu certamente não esqueci Incomoda demais Cobrança desnecessária Não respondo mensagens picadas Seja breve e objetivo Áudio não Se enviou mensagem Espere Insistir faz com que volte ao fim da fila Respondo as mais antigas Lá embaixo da lista primeiro As do topo serão as últimas A melhor opção é não ser impaciente E aguardar ser respondido Todas as pessoas sabem que eu não suporto esses cutucões no WhatsApp E não atendo ninguém com exclusividade Todos são iguais e não suporto impacientes Se for cobrar algo Não foi feito ainda Aguarde A foto atual do meu WhatsApp é essa aqui Serviço interrompido por 48 horas Devido mais uma vez A pessoas malditas que ficam cutucando o WhatsApp Querendo atendimento mais rápido que os demais Eu acho que é uma mensagem muito clara e objetiva Então pensando nisso Caso o dono de um DJI Mini 3 Pro Queira pegar o drone dele Do jeito que está Esteja à vontade E caso o dono de um Mavic Pro Queira pegar do jeito que está Também esteja à vontade Eu dou a opção da pessoa pegar o drone Na hora que bem quiser Justamente para não ter que ficar dando satisfação De andamento de serviço E isso é para qualquer pessoa da galáxia Sem exceção E provando mais uma vez Que eu não trago pessoas com dois pisos e duas medidas Amanhã também está interrompido o serviço aqui E é tudo Aula, envio de Correios, manutenção, vídeos e tudo E se mais alguém cutucar Se for pessoa que está com o drone aqui Também será devolvido E será estendido até sexta A minha interrupção de trabalho Eu acho que eu fui muito bem claro aqui E estou provando mais uma vez Que não Meu coração não existe E se existisse Não seria maleável Interrompido o serviço até sexta-feira E se inscreva no canal